O redesign da embalagem da gordura vegetal Cooking foi uma aposta inteligente da Bung Alimentos para manter sua forte presença no mercado de food service, que cresce de forma consistente. O balde redondo foi substituído por um de formato retangular, que propicia melhor aproveitamento do pallet. A exclusiva tampa flip-top é dotada de um dispositivo de encaixe que facilita o acesso ao conteúdo. O refeixamento firme aumenta a funcionalidade da embalagem e estimula sua reutilização para outros fins. Um lacre garante a inviolabilidade da embalagem antes do uso. A decoração também foi aprimorada, graças à troca da impressão em dry offset, que predomina na categoria, por um rótulo em molde.